Vou virar uma pequena inversão aqui da ordem, tendo em vista a necessidade de publicação do diário oficial hoje. Passo a chamar a pedido do relator o item 29, que é o processo 4.8.535.80.2015.77. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 13 de 2015. Diretor relator, doutor José de Rosa. O MME encaminhou os estudos realizados pela EPE para a realização da licitação de expansão de instalações de transmissão da rede básica que comporão os lotes do leilão 13 de 2015. Esses estudos estão consubstanciados nos relatórios R1, estudo de viabilidade tecnico-econômico e socioambiental, R2, detalhamento da alternativa de referência, R3, caracterização e análise socioambiental, e R4, caracterização e redes existentes, que é comporão o documento do edital. A SCT tem trabalhado na preparação da documentação técnico para compor tal edital, especificizando a contratação, implantação e exploração dessa instalação de transmissão de energia elétrica. E, nesse sentido, foi inicialmente adotado a seguinte providência. Primeiro, abertura do processo de número 48.535.80.2015-77, sob a denominação Leilão de Transmissão 13. A realização de sessão pública de sorteio em 21 de outubro, no qual o referido processo é a mim distribuído. E, por fim, disponibilização no site da NELDO em programa de transmissão, a partir da segunda quinzena de setembro de 15, os relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4, de empreendimentos que comporão os lotes do Leilão de Transmissão 13, com alguma atualização no decorrer do processo. E, por meio do ofício número 996, a SCT encaminhou ao Tribunal de Condanião o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes do edital 13. E, em 11 de 12 e 15, por meio de nota técnica conjunta nº 5 da SCT e ICEL, apresentaram a primeira minuta do edital em respeito de os anexos do Leilão, que tem por objeto a contratação e concessão de serviços públicos de transmissão, incluindo a construção, operação e manutenção de empreendimento, comporão lotes de A a Z. Destacaram-se a principal alteração em relação às regras dos certâmetros anteriores e recomendaram a minuta, que a minuta do referido edital e seus anexos fossem submetidas à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. E, conforme ressaltado na nota técnica, conjunto, as linhas de transmissão e substituição virgulares do imprimimento comporão 26 lotes, que têm data de entrada de operação prevista entre 36 e 60 meses após a assinatura correspondente ao contrato de concessão. E aí, nós temos os lotes, o A composto pelas seguintes instalações no estado de Minas Gerais e Bahia. Eu não vou ler cada um, porque são 26 lotes. Eu vou passar uma hora aqui lendo esses lotes aqui. Então, eu vou passando, eu pedindo para o projeto, nós vamos olhando aí. O lote B, nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. O lote C, também nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O lote D, composto na Bahia. O lote E, nos estados de Rio Grande do Norte. O F também. O lote G, no estado de Ceará, Pernambuco, Piauí, Bahia e Goiás. O lote H, no estado de São Paulo. O lote I, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O lote J, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O lote K, também de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O lote R, no estado de São Paulo. O lote M, no estado de Tocantins. O lote N, no Maranhão e Piauí. O lote O, no Pará. O lote P, Piauí e Ceará e Maranhão. O lote Q, no Mato Grosso. O lote R, também no Mato Grosso. O lote S, Minas Gerais e Espírito Santo. O lote T, São Paulo. O lote U, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Paraíba. O lote V, no Pará. O lote W, também no Pará. O X, no Ceará. O lote Y, no Rio Grande do Sul. E o lote Z, no Espírito Santo. Ou seja, praticamente o país inteiro. Quanto aos prazos de entrada em operação, as instalações, então, como eu disse inicialmente, terão prazo de 36 a 60 meses, conforme a tabela a seguir. E a principal modificação digital, ele já vem promovendo modificação digital em Suzanec, com a possibilidade de antecipação da entrada de operação comercial dos empreendimentos, de acordo com suas dadas necessidades, nos termos da minuta do contrato, com a correspondente RAPI associada. Dois, adequação da metodologia de estabelecimento de RAPI, permitido teto dos leilões de transmissão. Três, aumenta os prazos de implantação e desempreendimento, de forma adequada à atual demanda dos prazos de licença ambiental. E quatro, inserção na minuta do contrato de concessão de clausas específicas para disciplinar o tratamento de principais riscos do negócio de transmissão, de responsabilidade exclusiva da transmissora, ou compartilhada entre essas e os usuários, dentre outros. E para esse leilão, a principal alteração diz respeito ao aumento do prazo entre a publicação digital e a realização da sessão pública, de 30 para 44 dias. Isso lá, quando nós aprovamos o leilão, então vai ficar 44 dias na praça, vamos dizer assim. O que proporcionará tempo mais adequado para a formulação da proposta dos proponentes para os lojos do leilão, dado o elevado número de empreendimentos a serem concedidos. Seguindo o processo anunciado de 2014, será colocado em audiência pública também a minuto do documento de especificação em técnico, anexo ao edital. Bom, diante do exposto, então, e com base nos autos do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública, exclusivamente do intercâmbio documental, no período de 16 de dezembro a 15 de janeiro, visando colher subsídio e informações para a ferramenta da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão 13. Eu tinha inicialmente falado 30 de janeiro, aí conversando com a sessão, eles falaram, olha, é exatamente a minuta desse edital igualzinha a do outro. Então, por isso que não carece a análise de um tempo maior e iria prejudicar o tempo à frente. Então, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, por intercâmbio documental, no período compreendido entre 16 de dezembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016, visando colher subsídio e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão 13.2015, ainda que seja realizado em 2016, mas porque ele é numerado em 15. Próximo item. Próximo item. Obrigado.